Se você pudesse se inscrever, seria bastante legal. Até porque irei ver o Vasco se fuder agora, né? Que é isso que você tava esperando, né? Você tava esperando isso, que você é canalha. Você é canalha. Você ficou até as uma e meia da manhã esperando pra eu ver o Vasco se fuder. Você já viu o jogo. Você já sabe o que aconteceu. Você quer ver de novo. Você quer ver com a minha cara. Porque você é canalha. Admita. O vídeo tem 10 segundos. 5 segundos é de vinheta. Com 5 segundos eu já tô puto. Pô, vai tomar... Mano, de todo respeito, irmão. Eu volto a repetir. Eu volto a repetir. Cara, juro por tudo. Eu sei que eu sou formador de opinião. Eu sei que todo comentário que eu faço aqui reverbera. Eu sei que os caras que estão ali têm família. Eu sei tudo, irmão. Mas por que você não passou a bola? Por quê? Por que me diga? Só me diga. Por que não passaste a bola? Não é possível. Vai passar na direitória de... Não é possível que a tua confiança... Ai, cara. Olha, eu vou te contar. Não vou nem falar nomes aqui. Ele tá com tanta confiança assim pra chutar essa bola? Não é verdade, mano. Não pode ser verdade. Se o Vasco comprar um circo, o anão cresce e o elefante faz dieta, pô. O bagulho é bizarro, pô. Só o Vasco não dá certo. De todo mundo, dá certo. É bizarro. Pô, não fica pensando em ver essa porra, não. Vai caralho, meu irmão. Pô, tipo assim... Aos trancos e barrancos, todas as SAFs contratam um carinha ali, outro ali. Dá certo, caralho. Porra, o Vasco tá demais, filho. Pô, tira totalmente a minha vontade de viver. A verdade é essa, cara. Adrielson. Perdeu! Alex Teixeira tomou do Adrielson. Alex Teixeira mateu. Pô, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Se não trouxer sete bonecos, não precisa ser sete titulares, né? Porque, vamos ser sinceros, aí fodeu. Aí eu tô no País das Maravilhas, né? Não existe, eu não sou maluco, não usei droga. Não dá, é impossível. É mais fácil eu emagrecer do que o Vasco trazer sete caras bons. Mas, pô, dos sete, dois... Não vou dizer nem dois, porque eu também sou maluco. Um tem que ser um bom, um bom e um médio. É só isso, um bom e um médio. Que aí o Vasco vai brigar pra não cair. Hoje, o Vasco não briga. Hoje, o Vasco não briga pra cair. Não, pera, caiu. O Vasco caiu. Ponto. Se continuasse, o Vasco caiu. A verdade é essa. Porque é inimaginável que o Vasco vá trazer dois atletas bons. Dois atletas, tu fala. Que história que o Vasco contou pra esse cara pra ele vir pro Vasco. Os peixes estão tendo suas escamas removidas e estão esperando por seus clientes em barracas anti-higienas. Ali, você pode ver que ele limpa as escamas dos peixes e os deixa prontos. Pega uma raquetinha aí, o cara faz a festa, tá? Se entregar uma raquete elétrica na mão de um cara desse, é mais de mil. Ele derruba. Elevações paralelas e outras formações geoclimáticas. Embora o vento seja forte aqui, a areia é quase escaldante. Tenho dificuldade. E se alguém quiser mijar? Mija não, pai. Dade até mesmo em ficar de pé assim, porque o calor do chão está queimando meus pés. Mesmo que eu esteja usando... Vai mijar na calça, também é bom que seca, né? Tênis com salto, posso sentir o calor. As medições de temperatura são feitas em áreas... É bom que fica seco. O do Camargo ia estar soltinho no pago, rapaz. Isso informalmente. Nós também vamos criar a sombra. A sombra, perto dos calutes, você vê que a temperatura agora é de 47,3... Ah, pô. Tá numa moleza, hein, meu camarada. Tá numa moleza do caralho, hein. 47? 47 eu vou aqui, pô, em Cuiabá. Pô, que mordomia, doidão. Que mais o quê? Frutas. Essa mulher carrega um armário em sua motocicleta. Ele geralmente... Isso aí é padrão. Ele está fazendo um trabalho diferente. Ele pega pássaros, os coloca em gaiolas e os liberta em troca de dinheiro. O preço de um único pássaro é de 100 rupias, que é de cerca de 60 centavos. Ele disse que solta cada pássaro por 60 centavos, a cerca de 10 pássaros no total. Vamos pedir para ele libertar todos. Liberte todos os pássaros. Porra, tá de sacanagem. O cara vai pegar os pássaros de novo e vai colocar lá dentro, pô. Caralho, é muito fácil fazer... Porra, turista de bobo, cara. E meu namorado, que saiu de 22 horas da noite de sábado, de Floripa, para ir para São Paulo para ver o Corinthians às 11 da manhã. Foi parado por um policial, tomou 7 pontos na carteira e o Coringão ainda perdeu. Olha, o torcedor é um otário, né? A gente é muito otário. Nós, torcedores, somos otários. Somos feitos de babaca e estamos lá sempre. Se ele toma mais uma multa, ele passa o Vasco. Faz 10 pontos, né? Fez 7, tomou 7. Se ele tivesse sem cinto, ele passava o Vasco. Passava o Corinthians também. Se ele tivesse sem cinto... Sem cinto é gravíssima, né? Sem cinto é gravíssima. Amanhã irem começar a trabalhar em uma farmácia. Como ser carismático às 7 da manhã? Bom, irmão, primeiro de tudo, você fecha lá e vai dormir. Porque são meia-noite e meia, tá ligado? Então, para você estar carismático às 7, você precisa descansar, tá ligado? Você não tem muito segredo, não. É só você pensar que aquele ali é o teu sustento. Que você precisa daquele dinheiro para sobreviver, porra. Para começar a tua vida. Não sei se tu é jovem. Se tu for jovem, que bom. Que você vai estar trabalhando jovem. É difícil. Pense que aquilo ali, porra, vai te dar o teu futuro, porra. É um trabalho, caralho. E, porra, vou ser sincero. Pô, tu tá na farmácia, as pessoas estão chegando ali não tão legal, né? Estão precisando de um remédio. Então, porra, você pode se compadecer das pessoas. E, portanto, ser simpático por isso. Ser educado. Você não precisa ser simpático. Você pode ser só educado também. Mas, pô, vai dar bom. E vai dormir, porra. Porque você trabalha amanhã. E o Fallen na fúria? É, o Fallen foi para a fúria, galera. Pô, desculpa, irmão. Estou falando do Vasco aqui, totalmente entristecido. Não tenho que ir na fúria. Ficar esse dinheiro como merda. Eu faço ideia. Torço para que dê certo, que o Fallen seja... Ter várias balas, tá ligado? Eu torço para que dê certo, para que o Brasil ganhe. Não sei se vai acontecer. Não sei se anunciou. Eu só sei que eu estou triste. Desculpa, Fallen, se você já foi anunciado, irmão. O Fallen podia vir para o Vasco, tá ligado? Essa que é a verdade. O Fallen... O Fallen... Pô, sei lá, irmão. Alguma coisa o Fallen colabora. O maluco é... O maluco é pica, porra. Virei sedor, tá ligado? O Vasco é desses caras, mano. Vitorioso. Vai no mercado. Seja criativo. O Fallen pode bangar para... É, então. Alguém bangou o Alex Seixeira na hora do gol, né? De repente, o Fallen pode bangar perfeitinho, né? O bagulho é o seguinte. Eu vou acabar a live hoje. Não sei em que horas eu vou dormir. Quando eu acordar, o Vasco não tiver anunciado uns sete caras, eu vou... Não vou fazer nada. Tá ligado isso, cara? Essa aqui é a questão. Não vou fazer nada, mano. Não vou fazer nada. Eu sou merda. Mas é, escolhi não ir morar em Portugal com meus pais para ficar no Brasil por causa da minha mina. Ela terminou comigo e eu sou aqui sozinho no Brasil, a família toda na Europa. Que atitude, paizão. Mas não pense você... Você está errado. Você só... A vida é feita de decisões, né? Você se equivocou, mas... É, você errou mesmo. Não tem jeito. Minha mãe não me deixa usar o Discord por causa do Fantástico. O que fazer? Meu irmão, é complicado, né, cara? Primeiro de tudo, você... É assim... Eu não sei quantos anos você tem, né? Para tua mãe te impedir de usar o Discord. Provavelmente você é um jovem, uma criança, um adolescente. Primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte. Que a sua mãe está fazendo isso porque ela está fazendo pelo seu bem. Esse é o ponto um. Principal. Primordial. Só para que você entenda. Para que você não fique com ódio da sua mãe. A sua mãe está fazendo isso porque ela está achando que está te protegendo. E ela está te protegendo, de fato. É complicado, cara. Assim, eu não sei como é que eu agiria nessa situação. Estamos vivendo um tempo da modernidade, né? Mas, pô, de repente, você convidar a sua mãe sentar do seu lado no computador e mostrar o que é o Discord para ela. Mostrar que você está em um grupo com amigos. Que seus amigos são idiotas, sim, mas que não são criminosos. Acho que você tem que conversar. Tudo é conversado, né, irmão? Você mostrar que você não está vivendo com pessoas, caralho. Agora, eu não sei o que tem no seu Discord, por exemplo, né? Você pode mostrar para a tua mamãe o teu Discord? Torço para que sim. Se você abrir aqui o Discord agora aqui dos nossos idiotas e você chegar aqui na aba das conversas, porra, a gente com 30 anos, se a minha mãe sentar aqui do meu lado, ela consegue ver tudo o que tem aqui. Tudo! Absolutamente tudo. Por exemplo, tem uma foto do Pig aqui desenhada no Gartick. Aí depois tem um tutorial do Football Manager. Aí depois tem uma entrevista com o Lil Uzi Vert. Aí tem depois o Rodrigo Góes. Um vídeo dele aqui analisando o shape do Padre Marcelo Rossi. Aí depois tem um outro bagulho aqui do FM. Aí depois tem uma foto do Dequinho de óculos que parece o Dudu Nobre. Aí depois tem um vídeo aqui de saques no tênis. Camisa nova do Liverpool. Fake nerdy! Que não tem nem como ilustrar isso, né? Mas, porra, vamos dizer que, tipo assim, beleza. Tamo lá na Casa Caseia. Lá na Casa Caseia, a gente tinha um camarim, tá ligado? Um camarim. Não era um camarim, era um quarto, né? Porque, tipo, durante a Copa do Mundo, a gente imaginou que a gente pudesse dormir lá. Aí a gente fez um quarto pra mim e um quarto pro Luiz. Porque, às vezes, o Beltrão dormia, tá ligado? Nos intervalos. Aí, pô, tu subia. Por exemplo, o Beltrão tava fazendo o jogo e eu não tava. Aí tu subia e ficava lá descansando. Aí tirava um cochilo. Aí descia. Aí o outro subia. Ficava revezando pra ficar dando aquela relaxada na hora do trabalho. Fumar um? Não, fumar um não. No meu, não. E no Luiz também não. Porque, pô, o narrador, né? Fica com a garganta... O Beltrão não faz isso, não. Aí, pô, tu imagina que, tipo assim, eu chego lá, acabamos de fazer um jogo. Brasil e Coreia. Aí, pô, comi alguma coisa que não me fez bem. Pá, não sei o quê. Vontade de cagar. Não deu pra segurar. Não fui no banheiro. Eu abaixo as calças e eu cago no chão. Mano, é impossível, mano. É impossível, pô. Não consigo nem imaginar isso. Pô, é muito doido, pô. É muito doido, pô. Essa história é mais inacreditável que o futebol do Vasco atual? É, pô. É mais, pô. E olha que o Vasco tá numa situação inacreditável. Mas, caralho, tu tá falando de cagar no chão, limpar com a toalha e botar a toalha no micro-ondas. Pelo amor de Deus. Eu cago na roupa, mas não cago no chão. Pô, então, mudinho. Não sei se tu é mudo, né? Mas esse debate, ele é válido, tá? Ele é válido. Pô, se tu tá na rua, melhor tu cagar nas calças, irmão. Pô, vai pra algum lugar, sei lá, se dá um jeito e vai pra casa. Tá ligado? Pô, não existe... Pô, caralho. Foda-se. Vamos fazer o sorteio? Vamos pro futebol? Esse debate não vai levar a lugar nenhum. E ele é inacreditável. É inacreditável. E é inexplicável, mano. É inexplicável. Pô, tô tentando entender o lado do cara aqui. E, pô, eu volto a repetir. Se tem uma pessoa que entende o lado dele, irmão, sou eu. Pô, eu direto aqui, pô, peido. Nunca me caguei no peido aqui. Nunca me caguei em live também. Mas, pô, às vezes você acha que dá pra brechar um peido. E, tá ligado? Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Às vezes tu acha que dá, tá ligado? Pô, tu vai dar aquela bola enfiada. E a bola corre demais do atacante. Fica longa. Às vezes é essa, irmão. Pô, tu vai dar aquele... Ih, rapaz. Aí tu... Aí tu já levanta, já. Porra. Eu nunca pensei em cagar aqui no carpete, mano. Pô, o bagulho deve... Deve... Ah! Fake Nettie!